Um seguido de notícias, o Jornal da Rede Alesp vai agora de entrevista. Vamos conversar com Flávio Ferreira. O Flávio é presidente da Associação Mineira de Produtores de Alho. Ele vai falar para a gente sobre a situação do agronegócio em Minas Gerais. Bom dia, Flávio. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria que você começasse, então, Flávio, explicando para a gente como que funciona, né? A Associação Amipa, que é a Associação Mineira de Produtores de Alho. Em nome da Amipa, Associação Mineira dos Produtores de Alho, quero mandar um abraço aí para todos os ouvintes, né? Estamos ouvindo neste momento. A cultura do alho agora está em Minas Gerais, está em plena colheita, né? A situação que nós vivemos aqui foi um pouco atípica esse ano. devido um pouco ao contrário que está se vivendo no Brasil, que é a falta de mão de obra, né? Nós tínhamos aqui uma mão de obra do interior, itinerante, que ela vinha do interior, do Nordeste, atualmente, se fixava na nossa região e, durante o período da colheita, que gera muita mão de obra, assim, ao término, eles retornam à sua cidade de origem e depois voltam de novo. Com a pandemia, o que se aconteceu, essa mão de obra não veio para Minas, né? O que se produz em alho. E nós assistimos aqui o aumento do nosso custo de produção, em torno de 10%, 15%, 20%, porque a mão de obra foi muito concorrida e, até hoje, não se normalizou a nossa região aqui. Porque a cultura do alho é uma cultura que demanda muita mão de obra. Nós temos aí no Brasil em torno de 200 mil empregos gerados com a cultura. É uma cultura que tem a possibilidade de estar dobrando de alho no Brasil, como também em Minas Gerais, onde tem a MIPA, que é a Associação Mineira dos Produtores. É uma cultura altamente geradora de mão de obra, né? É que, ela é, bem dizer, manual. Ela tem emprego de máquinas, mas a maioria dos processos desenvolvidos na cultura são manuais. Então, demanda muita mão de obra. Isso foi um caso atípico, né? Faltar mão de obra, ao contrário do que você está vivendo aí no Brasil com a pandemia, né? E com a pandemia também, aqui na nossa região, o que aconteceu aqui, porque quando a pessoa estava aí com a síndrome gripal, ela procurava um posto de atendimento do SUS. O SUS, por não ter capacidade de estar realizando os exames, né? Na pessoa de Covid ou não, já afastava a pessoa por 14 dias e os demais componentes da residência, né? Também, se gerou também uma mão de obra. Porque aí, o que nós fizemos como produtores, gerando todo o protocolo de proteção ao trabalhador, em transporte, dentro das unidades de beneficiamento do alho, né? Respeitando todos os protocolos. Mas, mesmo assim, já tivemos aí alguns casos de afastamento. E, graças a Deus, a maioria era síndrome gripais. Os que realmente deram positivo eram afastados normalmente até o tratamento da Covid se encerrar, que é o período de quarentena, né? Que se fala aí muito, né? E esse foi um dos fatores que aconteceu na nossa cultura aqui do alho, em Minas, aqui, durante a pandemia. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, Flávio. E quais os impactos, né? Estão sendo gerados aí para o agronegócio, nesse momento de pandemia? Agora, não falando só da produção de alho, mas falando do agronegócio em geral. A nossa região, que especificamente falando, que é Minas Gerais, onde resido, que chama São Gotardo, uma cidade aqui do interior, do Alto Paranaíba, né? Especificamente, que faz aí parte do Triângulo Mineiro. A nossa região é muito diversificada, né? Alta produção de cenoura, que vai para São Paulo aí, com certeza, um volume expressivo de cenoura, de beterraba, de alho, de abacate, e cereais, soja, milho, né? É uma região onde o agro predomina. E com a pandemia, o que se notou, mesmo no alho, nós notamos um consumo mais elevado do alho, porque ele, além da imunidade, o que se viu é mais pessoas fazendo o seu almoço e jantar em casa, né? E levando aí o consumo, né? Tanto de verduras, para se alimentar melhor, e do alho também. Então, a pandemia no agro, ela teve um impacto, na verdade, assim, vou nem falar muito, como você disse, positivo, a palavra não é certa, mas o consumo de hortifruti, ele aumentou durante a pandemia, devido a esses fatores que eu falei, a pessoa cozinhando em casa e procurando se alimentar melhor, né? Gerando mais imunidade, frutas, né? Frutas também. Então, isso que nós notamos durante a pandemia. Com todos aí, infelizmente, né? O Brasil passa num momento de desemprego altíssimo, mas na nossa região, o do agro, aumentando a oferta de empregos, devido à alta demanda que tivemos durante o período da pandemia, especificamente na minha região. O Flávio, você sabe que quando eu vi a sua entrevista aqui, eu falei, acho que o Flávio vai falar de queijo, né? De Minas, mas a gente não tem a dimensão de como Minas Gerais é importante para o agronegócio brasileiro. Você está trazendo aí tanta diversidade que Minas tem. Mas eu queria entender um pouquinho mais, porque, assim, tudo tem o seu tempo de colheita. Embora hoje a gente vai nas gôndolas do mercado, eu não entendo, viu, Flávio? Como é que a gente tem de tudo o ano inteiro? Acho que vocês estão produzindo as coisas em... Como é que fala? Naquelas gôndolas que se aquecem, né? Porque eu me lembro que manga, por exemplo, a manga que eu conhecia dava em dezembro. Hoje a gente vai no mercado, tem o mês todo, né? Talvez você tenha explicação para isso. Mas como é que funciona em relação ao alho, né? Porque você tem o tempo correto de colher. Vocês passaram por essa pandemia, mas esse foi um problema já solucionado, já passou o tempo da colheita, está tudo ok? A colheita do alho, respondendo a sua pergunta especificamente, ela acontece no período agora, começa de junho, em julho, aliás, em julho, e se estende até setembro, que é o período de colheita. Alguns anos atrás, os produtores de Minas, eles vendiam após a colheita, né? E já iam, em dezembro, encerrava as vendas do alho brasileiro, né? Os produtores, com o tempo, investiram em técnicas de massagenagem. Isto, hoje, proporciona uma oferta do alho brasileiro durante um período do ano inteiro, né? Há um tempo atrás, a dona de casa, ela ia no supermercado e não encontrava o alho brasileiro, porque não tinha armazenagem. Hoje, sim, investiram em altas tecnologias, câmeras frias, onde essa câmera fria proporciona, está armazenando e vendendo durante o ano inteiro o alho, fornecendo para o consumidor o alho brasileiro. Agora, Flávio, explica para a gente como que o produtor rural, ele tem enfrentado, então, esse período aí em Minas Gerais. O que nos causou um pouco, hoje, mais turbulência, como eu te falei, foi a questão do mão de obra, né? O transporte dos trabalhadores, ele é feito em ônibus, com metade da capacidade. Nas unidades de vinenciamento, que, como eu disse no começo, a cultura do alho no Brasil, ela é altamente tiradora de empregos, né? Tem aqui produtores que têm 800 funcionários, colaboradores. Temos empresas em São Guatá, com mil colaboradores. Todo o trabalhador é separado, né? Ele não, para não ter contato com o produto, com o outro dentro da unidade de vinenciamento, onde é feito a... Nós chamamos aqui de toalete do alho. E a limpeza, né? É onde você pega um alho, que tem ali uma... Tira a casca do alho, que vai ser armazenada em caixas de 10 quilos para ir para o consumidor final, a ciência de supermercados, né? Ali em São Paulo, tem uma região muito forte que compra a nossa produção ali no Brás e um Brasil inteiro. O alho sai aqui de Minas ou vai para Manaus, vai para o Brasil inteiro. Então, o que nós sofremos aqui um pouco foi a questão dessa falta de mão de obra, né? Como eu já falei, o transporte também nos causou um pouco... Caos ainda, né? A lei ainda... O decreto municipal ainda está a vigor. Hoje, um ônibus, ele vai aí com 15, 20 pessoas, né? Um banco sim e um banco não. Isso que nos causou. Mas o agro tem seguido os protocolos, né? De higiene, de higiene, de conscientização. Acho que a palavra certa é conscientizar a pessoa a se cuidar, né? O uso de máscaras, álcool gel, seguindo todos os protocolos de segurança. Tá certo. Ô, Flávio, eu não queria encerrar, antes de fazer uma pergunta para você, que é o seguinte, sobre as... Existem algumas liminares na Justiça tratando do aumento da tarifa para o produtor que vende o alho. Vocês já estão com essa problemática aí da pandemia. Como é que funciona isso? Antes de eu responder essa pergunta, se me permite, eu só queria dizer uma... aqui para os nossos ouvintes, que o alho brasileiro, ele enfrenta a concorrência do alho chinês. nosso alho brasileiro, ele tem cinco vezes mais vitaminas, sais, minerais, calicina do que o chinês, né? E, além disso, gera emprego no Brasil. O nosso custo no Brasil, ele é imensamente maior do que o alho chinês, né? Devido ao nosso custo da mão de obra e o custo no nosso Brasil realmente é muito maior, a energia elétrica e assim, afins. Nós temos a tarifa anti-dumping que auxilia a igualar e que essa diferença, ela se iguale com o nosso custo de produção, que hoje é 7,8 dólares por caixa de tarifa anti-dumping. Nós estamos enfrentando aí, né, no Brasil, pedimos apoio dos parlamentares em Brasília, é questão das liminares, liminares judiciais, que é onde os empregadores, os juízes dão liminares para algumas empresas para não recolher a tarifa anti-dumping, por isso aí prejudicando toda a cadeia e deixando uma empresa ou duas no Brasil, né, mais ricas, prejudicando todo um setor. E, além disso, deixando, né, os cofres públicos de arrecadar, né, a cada um, uma caixa que entra 7,8 dólares de tarifa, esse dinheiro vai para o governo e sem investir em saúde, educação, né, de acordo com a necessidade do governo. Isso aí nós estamos enfrentando, né, é uma briga constante às liminares judiciais e, principalmente, no TRF1 em Brasília. Esse é hoje o nosso maior desafio para a cultura do alho. Então, só para ficar bem claro, o anti-dumping é para evitar que grandes empresas nacionais, essa é concorrência ou é uma concorrência internacional? O alho, a produção de alho no Brasil, ela supri só hoje 50% da demanda do Brasil. Ah, correto. A cultura que tem crescido é cada ano que passa a produção nacional. Então, a tarifa anti-dumping, ela existe para dar uma, o nosso custo é altamente mais caro do que o alho chinês. Ah, correto. Então, quando o alho chinês, ele entra no Brasil, ele tem uma tarifa para igualar o nosso custo, né, porque senão nós não conseguimos competir com o alho chinês. E essa tarifa é para proteger a produção nacional. Correto, correto. É muito importante isso, inclusive, assim, melhorar cada vez mais a nossa produção, né, e, ao mesmo tempo, equalizar o mercado aí, já que, como você nos trouxe, gera tantos empregos aqui para os brasileiros. Pois não, Tayhane? Eu tenho uma outra questão para fazer aqui para o Flávio. Há pouco tempo eu conversei com um economista até no nosso programa Lespe Conecta e a gente estava falando da retomada da economia e ele citou que o agronegócio era um dos setores, todos os setores sofreram, mas o que menos tinha sofrido com a pandemia, né? O que você espera, então, para a retomada aí pós-pandemia para o agronegócio e o que você tem a dizer sobre isso? Nós sofremos aí há muito no Brasil com uma falta de uma política agrícola, não só para o alho, né, como para todo o setor agrícola. O Brasil tem uma vocação por si só do agronegócio e o agronegócio, e o agronegócio, ele é uma ele é uma atividade no Brasil altamente demanda mão de obra, né? Então, tem uma facilidade de gerar emprego em uma velocidade muito rápida, né? Você pega aqui, como eu te falei, um hectare plantado, ele gera aí quatro a seis empregos diretos e quatro indiretos. Então, a conta é matemática. Se você aumentar mil hectares de ar no Brasil, são mil vezes seis. A conta é matemática. São seis mil empregos diretos que são gerados. Mesmo na cultura, processamento, esmagamento de cereais, né? O agro é que tem dado a sustentabilidade para o governo de manter o Brasil em pé com as exportações, com o superávit na balança, né? E o que hoje nós temos que ter é uma política agrícola que dá segurança, tanto para o produtor investir, segurança jurídica, né? E de infraestrutura, os portos, né? Nossas rodovias, que aí tem que buscar melhorias para dar uma... Nós diminuímos esse custo chamado Brasil, né? Custo Brasil com portos mais eficientes e o agronegócio é um pilar hoje da economia, né? Você sabe, Flávio, que aqui no Estado de São Paulo a gente tem as melhores rodovias do país, mas a gente sabe que isso não se repete por muitos locais. Eu queria saber em relação a Escoá, não só em relação às rodovias, mas a gente vê grandes produtores que são nossos concorrentes, agora a China, como você acabou de citar, vindo com tudo, né? Esses dias, Thayana, eu fui no mercado, comprei um peixe, eu falei, mas que peixe é esse? Estava escrito pescada. Virei o peixe, estava escrito made in China. Imagine só, com essa costa toda a gente importa peixe da China e a gente importa alho como o Flávio nos trouxe, né? Como é que a gente está em relação a essa concorrência? A gente tem países que você tem a produção, elas caem em grandes tonéis e às vezes de dentro da fazenda já tem um trilho que leva direto para o porto e aquilo já cai em grandes compartimentos e dali já vai. Então, assim, como é que a gente está evoluindo nesse sentido no transporte e melhorar cada vez mais com incentivo inclusive público? Aqui em Minas Gerais nós temos a maior malha rodoviária do país. Uma malha totalmente sucateada. Nós não temos o privilégio igual o estado de São Paulo, rodovias aí mesmo pedagiadas, pista dupla. a nossa especificamente falando na cultura do alho ela é o transporte nosso é 100% rodoviário. Em Minas as estradas melhoraram um pouco mas ainda são precárias as nossas rodovias aqui em Minas passaram um período muito grande sem manutenção. Apesar que é onde eu moro especificamente nós temos rodovias que estão sendo recuperadas mas um transporte no nosso Brasil tem um alto custo no nosso Brasil infelizmente o transporte do viário é caro. Flávio Ferreira eu queria já agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alespe todos os esclarecimentos que você trouxe você falou da situação do agronegócio muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço e eu peço a todos assim que for ao mercado de preferência o nosso alho brasileiro e siga as nossas redes sociais lá a ANAPA que é a nossa Associação Nacional dos Produtores de Alho no Instagram e a ANIPA que é a Associação Mineira dos Produtores de Alho que é onde vocês vão encontrar lá falar um pouquinho da cultura do alho Brasil. Muito bem muito obrigado viu Flávio pela sua entrevista. linda linda